Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa para você deixar o banheiro perfumado. Gente, é mais uma dica, porque eu tenho várias aí no canal, tem até uma playlist, né? Então, gente, hoje é mais uma dica muito fácil, simples e econômica. Vocês vão adorar, porque, inclusive, essa dica você pode usar na sua casa toda, deixar a casa perfumada. Mas no banheiro, gente, fica um cheirinho maravilhoso, que todo mundo vai perguntar como que você deixa o seu banheiro cheiroso assim todos os dias. E vocês nem imaginam o produto que eu vou estar usando aqui nessa dica. Mas, olha, dá o like, porque é muito fácil e é dica top! Gente, nós vamos fazer aqui uma misturinha muito simples, usando apenas dois produtos. No caso aqui, vou usar, olha, álcool e também, gente, olha só, eu vou usar esse produto aqui, essência de baunilha, tá? Esse produto que todo mundo conhece, que tem um cheirinho muito gostoso. Você também pode usar outro tipo de essência que tem aí no mercado, tem de morango, tem de limão. Então, assim, da sua preferência, eu como gosto muito de essência de baunilha, vou usar a essência de baunilha. Então, gente, somente esses dois produtos. Nós vamos fazer aqui a misturinha, que vai deixar o seu banheiro perfumado e a casa toda também, se você quiser usar. Então, aqui, vou mostrar como é fácil de fazer. Eu tenho aqui nesse copo 100 ml de água. Vamos colocar aqui o álcool. Olha, pessoal, vamos colocar aqui, olha, essa tampinha aqui, pode ser essa tampinha, ou se você quiser, pode medir também na colher de sopa, e aí, no caso, seriam duas colheres de sopa. Então, olha, vou colocar uma e duas tampinhas dessas aqui de álcool. O álcool, todo mundo sabe, né, que é um bactericida maravilhoso. Então, também vai ser excelente pra poder aí desinfetar o seu banheiro. O segundo produto, como eu mostrei pra vocês, é a essência de baunilha. Olha aqui, vou pegar uma colher de sopa, e vamos colocar aqui, gente, ó. Um cheiro maravilhoso, né, gente? Quem que não gosta de baunilha? Quem não tiver em casa, é um produto fácil de encontrar e também muito barato. Olha, gente, uma colher de sopa bem cheia da essência de baunilha. Olha só, misturar bem. Maravilhoso, gente, olha que mistura maravilhosa. E seu banheiro vai ficar bem cheirosinho. Agora, gente, muito fácil. Você só vai precisar colocar aqui, olha, num borrifador. E aí, depois, vou mostrar pra vocês como que eu uso essa misturinha aqui no meu banheiro. E aí, depois, vai fazer um ótimo minuto. E aí, depois... E aí... E aí... E aí... Gente, vocês viram como é fácil deixar o banheiro cheiroso gastando pouco olha gente, meu banheiro tá muito perfumado vocês podem deixar inclusive o borrifador aqui no banheiro mesmo porque aí ao longo da semana vocês podem estar utilizando e mantendo o seu banheiro sempre perfumado fazendo lógico, né gente? aquela limpeza que tem que ser feita lógico, essa misturinha é apenas pra manter o cheirinho perfumado a semana toda todos os dias do ano gastando muito pouco então eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje se inscrevam no meu canal um beijo pra todo mundo e até a próxima dica